Segundo dados do Ministério de Interior da Rússia, até o momento, mais de 500 pessoas ficaram feridas devido à queda de um meteorito na região de Chelyabinsk, nos Montes Urais. Os fragmentos do meteorito causaram danos em pelo menos seis cidades da região onde ele caiu. A queda do corpo celeste foi acompanhada de fortes explosões, segundo testemunhas citadas por uma rádio de Moscou, que num primeiro momento achavam que um avião tinha explodido no ar. O meteorito caiu a cerca de 80 quilômetros da cidade de Sática na manhã desta sexta, por volta da uma e meia da madrugada do horário de Brasília. A polícia russa continua inspecionando várias cidades para determinar novos lugares afetados pelo corpo astral.